Bom dia, boa tarde, meus amados e meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui de volta com mais dicião para vocês. Aleluia! Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã de segunda-feira estamos aqui mais uma vez para proclamar a palavra de Deus. A você que não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva. Deus tem uma bênção muito grande para você. A você que é inscrito, por favor, compartilhe os vídeos e Deus estará abençoando você de uma forma toda especial. E você estará nos ajudando a impactar vidas através deste canal, pegando a palavra de Deus. Aleluia! Amados irmãos, eu recebi um vídeo que me chamou a atenção para todos vocês. Eu gostaria de compartilhar esse vídeo com vocês para ver o que vocês acham. Apesar que no começo do vídeo o irmão se contradiz um pouco, é uma pessoa que parece que tem muito entendimento, mas se contradiz um pouco porque ele fala que nós não iremos passar a grande tribulação. Depois ele fala que nós iremos passar três anos e meio, na qual eu também acredito que nós passaremos três anos e meio. Então, é um vídeo muito interessante, irmãos. Eu achei muito interessante, muito explicativo. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Outra coisa, irmãos. Nós não vamos combater sobre isso, mas a maioria das pessoas estão falando que o anticristo será o Manuel Macron. Eles falam, é o Manuel Macron. Mas eu acho que não, irmãos. Eu acho que não. Muitas pessoas dizem que sim, né? Tá tudo indicando, tudo isso, aquilo, aquilo outro. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que do norte se derramará todo o mal sobre todos os habitantes da terra. Eu creio que o anticristo surgirá do Oriente Médio, com certeza. Ok, irmãos? Com certeza. E agora, irmãos, terminei de descobrir, estudando. Bom, já tinha visto há muitos dias, mas não queria falar, né? Se os irmãos entrarem aí no YouTube, os irmãos vão descobrir que tem um príncipe também na Arábia Saudita. Um novo príncipe de 31 anos. Riquíssimo, o homem mais rico do mundo. Os irmãos entrem lá. Os irmãos vão ver, ok? O nome dele é Salmão. Salmão Bin, eu penso. Não tenho muita certeza. Estava lendo sobre isso ontem, fiquei até quase madrugada. Eu fico muito tempo ouvindo as profecias e observando pra poder falar pros irmãos. Então, irmãos, este canal tem uma responsabilidade de trazer até você a palavra de Deus. A palavra falada, a palavra pregada, cantada. E a palavra... São assuntos genuínos, irmãos. Eu não gosto de falar coisas que não sejam da parte do Senhor. Portanto, eu não... Que os irmãos veem que... Eu não gosto de passar nem notícias, irmãos, que não são boas. Porque não convém. Nós estamos contribuindo com as obras do diabo e compartilhando com coisas malignas, não é verdade? Então, eu não gosto de compartilhar. Mas eu quero ler um versículo pros irmãos, pros irmãos veem. Antes de nós assistir esse vídeo, eu vou colocar esse vídeo pra vocês assistirem, pra ver o que vocês acham. É muito interessante, eu gostei muito. E vamos ver o que vocês acham. Mas primeiro eu vou louvar o Senhor com oração. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos nesta manhã. Obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelas tuas compaixões, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que é tão grande sobre nós. Jesus, nesta manhã eu te louvo, Senhor. Eu te rendo louvor, eu te rendo graças. O teu nome seja louvado, o teu nome seja magnificado. O teu nome seja glorificado das maiores alturas dos céus, Senhor. Porque só o teu nome é digno de honra, de glória e de louvor. Senhor, a sabedoria está contigo, o conhecimento é teu, Senhor. Senhor, tu revela quem tu queres, tu fala como tu queres, Senhor. E eis-nos aqui, Senhor, precisamos da tua graça e da tua misericórdia. Pai, eu te peço, visita cada irmão, os meus, Senhor Jesus, que são inscritos neste canal. Aqueles que nos assistem constantemente, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam sobre eles. Cobre eles com o teu sangue, Senhor. Cobre eles com a tua graça. Cobre eles com a tua misericórdia. Jesus, os que estiverem passando por deserto, Senhor, ajude eles a passar. Aqueles que estiverem, Senhor Jesus, passando por prova, ajude eles a passar, Senhor. Aqueles que estiverem, Senhor Jesus, com dificuldades financeiras, Senhor Jesus. Que o Senhor, Senhor, assista nas tuas necessidades. Ô, Pai Santo, aqueles que estiverem com casos na justiça, Senhor, para receber. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, meu Pai. Envolve no teu sangue. Dado a vitória, Senhor, para a glória do teu nome. Jesus, eu abençoo todo o teu povo na terra. A todos os estados europeus que assistem o nosso programa. A todos os territórios brasileiros. A todos os territórios, Senhor Jesus, que não falam também a nossa língua, Senhor. Senhor, eu abençoo eles, Senhor. Jesus, eu abençoo todas as pessoas que assistem o nosso canal, Jesus. Eu pedo que você vá e abençoe eles, Jesus, em Jesus' nome. Em Jesus' nome. Eu abençoo todas as pessoas que assistem o nosso programa, em Jesus' nome. Eu abençoo todas as pessoas que nos assistem em inglês, português, espanhol, em nome de Jesus. Eu abençoo a todo o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Amados, eu quero ler um versículo para vocês que se encontra aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 14. Para os irmãos verem. A Bíblia diz, irmãos, que do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, nós vamos ver onde fica o norte que a palavra de Deus fala, ok? E diz assim, a visão da panela ao fogo. Ok, irmãos? Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, que vez? O Senhor falando aqui a Jeremias. E ele respondeu, uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Da onde? Do norte. E disse-me o Senhor, do norte, quem disse foi o Senhor, irmãos. Vejam bem, se a profecia ia falar por Deus. Do norte se derramará todo o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convocam todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão cada reino para o seu trono à entrada das portas de Jerusalém e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Jerusalém. Então, aqui, amados irmãos, vocês estão vendo que Jesus foi quem falou a Jeremias que o mal se derramará sobre todos os habitantes da terra e esse mal virá de onde? Virá do norte. Aleluia. Então, aqui está, meus queridos, o enigma profético da panela fervendo do mal do norte. Essa panela, ela está fervendo e vai explodir, porque ela está muito caliente, como diz o espanhol, muito quente, a qualquer momento. E derramará o seu mal sobre quem? Sobre todos. O que a Bíblia diz? Todos os habitantes da terra, diz o Senhor. A geografia da nação de Israel, meus amados irmãos, é de tal forma que uma grande invasão por terra só poderá acontecer pelo norte, lado, leste e sul. Tem montanhas e desertos lá no céu. Eu já fui lá, já contemplei, irmãos, é lindíssimo, mas também, ó, irmão, quando a gente olha para aquele deserto, a gente só a misericórdia de Deus, ok? No oeste, ok? No deserto e no oeste. Tem o mar descendo a partir do norte, ok? Antes de atingir a cordilheira central na Judéia e Samaria. Irmãos, os mares lá são enormes. Eu fui lá onde foi o mar, onde Moisés teve, colocou as suas placas lá, que nós iríamos passar para o Egito para ver onde era que ficavam as placas, onde Moisés atravessou. Meus amados irmãos, vocês olham, é um fim de mar que você não perde de vista. Eu já fui ali. É tremendo, irmãos, é maravilhoso. Então, irmãos, a cordilheira central fica na Judéia e Samaria. Então, chega-se a uma vasta planície aberta no vale de quê? No vale de Jezreel, ao redor do Megido. Aleluia, glória a Deus. O vale de Jezreel, irmãos, é onde vão lutar as nações. Nós fomos lá, a gente olha, irmãos, de cima, ou a planície fica lá embaixo. E ali fica um campo de aviação, irmãos, onde os jatos, eles entram e saem. Ok, amados? Eles entram e saem. Fez um barulho lá fora, não sei o que foi. Eles entram e saem, irmãos, sem barulho nenhum. A gente vê, eles entram por baixo, quando a gente vê, já saem do outro lado. É coisa, irmãos, misteriosa, é coisa tremenda. Então, irmãos, o vale de Jezreel já fica lá mesmo, ao redor do Megido, ok? Eu já fui lá, é um vale muito grande, onde os aviões, como eu disse, os aviões supersônicos saem e a gente não vê, ok? Este lugar, irmãos, é um lugar natural para uma grande batalha na qual o Senhor preparou. O nome deste lugar é chamado Armagedon, ok? Deriva-se de ar, h-a-r, h-a-r, eu fico com o abecedário em inglês na cabeça. H-a-r, chama-se h-a-r, Megido. Jeremias 1, 14, como eu li para os irmãos. Joel 2, 20 nos diz, mas o exército que vem do norte, eu removerei, diz o Senhor de vós. Ezequiel 38, 15 nos diz, virais, pois, do teu lugar, dos lados do norte. Então, irmãos, do norte se derramará todo o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, irmãos, aí está a profecia da palavra de Deus, ok? Então, confiemos e olhemos para o Senhor. Vou passar o vídeo para os irmãos verem. É um vídeo muito informativo. Por favor, os irmãos assistam e vejam como é muito informativo. Eu gostei, mas tem umas contradições em um pouco no negócio da grande tribulação. Porque ele fala que nós não iremos passar a grande tribulação. Mas nós já estamos nessa tribulação, ok, irmãos? Então, vamos ver o que vai acontecer. Dá licença, eu vou pôr no monitor para os irmãos olharem. Eu vou ver se consigo uma imagem bem boa aqui. E na qual os irmãos podem... Não está muito bom, né, irmãos? Porque o Campiura não está ajudando muito, não. Mas vamos ver se a gente pode assistir. Vamos ver se os irmãos podem assistir isso aqui, ok, irmãos? Ele fala ali umas datas, irmãos, muito interessantes. Escutem. Deixa eu ver. Ele fala que vai mostrar para vocês os enigmas da profecia na qual o profeta Daniel falou na profecia. Eu não sei por que está dando luz, irmão. Não tem luz nenhuma aqui. Eu não sei por que esse negócio fica assim. Sabe? Deixa eu abaixar isso aqui assim para ver se dá para ver melhor. Agora acho que vai dar para ver melhor. Ok, vamos lá. Isso há cerca de 2.538 anos. Por isso, o arcanjo disse para ele, Daniel, sela a profecia. O enigma você não vai entender. Sela. Por quê? Daniel, no final dos tempos está muito longe. E Daniel entendeu, escreveu a profecia, mas não recebeu a profecia. Eu agradeço a Deus, meu pastor Leonardo Maio, aqui em Jacarepaguá, Praça Certa e Jardim Brasil. Eu agradeço a Deus a revelação dessa profecia. Glórias a ele. Eu não poderia ficar calado diante do que me foi revelado. Aleluia. Então, vamos em frente. Vamos em frente, irmãos. E terem, com muito detalhe, essa profecia, poder se prepararem melhor e atravessarem a profecia de maneira resolvida, horariosa, sem medo. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Muito interessante. Vocês estão vendo aqui, o senhor auditório, o presidente dos Estados Unidos. Por que ele está aqui? Porque ele foi usado por Deus. Para fechar a segunda janela. A janela do êxodo. Lembra? O êxodo foi aberto. O êxodo para o povo judeu voltar para Israel. Foi aberto em 1955. E ficou aberto durante 62 anos, até o final do ano passado, em 2016. E Deus usou esse presidente, Donald Trump, atual presidente americano, para essa janela se fechar. Como? Em que ele foi usado? Você se lembra que no dia 6 de dezembro de 2017, o dono de Trump disse, eu estou tendo a coragem e a ousadia que os cinco presidentes, meus antecessores, não tiveram. Cometeram, cometeram, cometeram e não fizeram. Mas eu vou fazer. Eu reconheço Jerusalém como capitão de Israel. E para provar isso, eu vou transferir a embaixada americana. Todas as embaixadas são em Tel Aviv. Não tem nenhuma em Jerusalém. Pois eu, para provar a minha decisão, eu vou transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. Vocês vão te convir que isso gerou uma tremenda estabilidade política, econômica, militar, social, tudo. Então, caldeirão lá em Jerusalém. Há povos que estão brigando por Jerusalém há séculos. Essa atitude do trânsito foi muito corajosa e foi a mão de Deus para fechar a janela das 62 semanas, dos 62 anos, de 1955 a 2017. Muito bem. Presta bem atenção. Então, a terceira janela, ela se abre, então, em primeiro de janeiro, em 2017. A janela é de sete anos, 2018, 2019, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. Deveria ser, né, pastor? Um ano só, 2018, então, eu vou explicar porque são sete anos. Nós temos lá a primeira janela, foi a restauração de Jerusalém, com as imunas. Aleluia! Glória a Deus! Sampo de Israel. Verdade, Jesus. Ó Deus! Ajuda-se, eu para entender, se não é que fosse profecia, gente. Opa, Renato! Só pelo Jesus. Então, sete anos, com os 62, 69. Então, pastor, está faltando só uma semana para 70 semanas. Uma semana é mais um ano para os 28. Por que que o senhor votou sete? Porque ele é filho. Deus fala em 25, 28. Ele fala que uma semana para ele tem sete anos. Sete semanas de sete anos, 49 anos. Ele fala que uma semana para ele, quando ele quer, quando ele precisa abrir o leque para explicar muita coisa dessa janela, ele transforma uma semana em sete anos. Interessante, não é, irmão? Muito interessante. Glória a Deus! Estou aqui assistindo junto com vocês. Então, essa janela é de sete anos. Está vendo aí, irmãos? Ele fala que nós já estamos na tribulação. Mas depois ele fala que nós não vamos passar a tribulação. Então, essa é a contradição que eu falei para os irmãos. Mas é só isso aqui. Irmãos, prestem atenção. 2, 3 anos e meio até aquilo ser uma maioria alheio. Dia 2 de julho. É a metade dos sete anos. Esse dia tem a metade dos sete anos. Sete anos são 2.556 dígars. Isso levando em conta, o ano de 2020 é bissexto. É mais um dia, 366 dígars. E o ano de 2024 é o bissexto. É mais um dia, 366 dígars. Os outros anos têm 365 dígars. Somando todos os dias, nós temos 2.556 dígars. Ao longo dos sete anos. Metade, 1.278 dígars. Para cada lado, 1.278 dígars. Antes de tribulação, 1.278 dígars. Estamos na tribulação. Começou dia 1 de janeiro de 2020. Está vendo aí, irmão? 1.278 dígars, ou seja, 3 anos e meio, são 42 meses. Cada ano tem 12 meses. 10 anos, meses de 12. 36, mais meio ano. 36 com 6 meses, 42 meses. Temos aqui também 42 meses. E quando nós vamos a Apocalipse 3 e 5, nós vamos ver o que é que diz aqui na profecia do Apocalipse? A besta, ou seja, o anticristo, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E foi dada autoridade para agir durante 42 meses. A grande tribulação, ele tem autoridade dada por Deus para agir. E ele vai começar a partir do dia 2 de julho, a guerra do Amargeton. vai decimaram, dois terços dos judeus vão numa corrida nessa guerra. Mas Deus vai dar notória ao bom judeu e ao Israel. As nações que forem contra o Israel serão destruídas. E nós vamos ver mais a direção dos detalhes da polícia. Muito bem. Ele vai, a grande é, é, os forros negativos, o anticristo vai ser aqui no segundo período, dia 2 de julho de 2021, até 31 de dezembro de 2024. Três anos e meio, 278 dias, 42 meses, confirmado em Apocalipse 3. Ele vai quase desistir do mundo na guerra do Amargeton. Então, você está com a visão aí, tá? Estamos com o reinado do anticristo. Ele agora está aqui, ó, ele é isso. Então, o reino de Março, ele está descobrindo aqui, né? Ele já está negociando. O anticristo já tem um suspeito muito forte. No quarto vídeo, eu vou mostrar a vocês. Quem é o suspeito? Então, aí ele fala, irmãos, que é o, o Manuel Macron, mas eu não acredito que seja ele, não. Ele está negociando com o primeiro, principalmente, o Nataliano, primeiro-ministro de Israel, que é, o morrido em palestino. Ele está negociando agora o quê? A reconstrução do tempo de Jandarém, que vai acontecer ainda esse ano de 2018. Outra profecia, irmão, muito grande. A reconstrução do templo. O templo de Salomão vai ser reconstruído no mesmo local. Está sendo negociado. Está se mexendo com o povo, com o dinamite, com o povo ator, porque muitos povos lutam por Jerusalém. Essa paz que o anticristo está anunciando vai virar a Guerra do Armagedom. O judeu vai ficar cerca de dois anos, de 2019 a 2021, oferecendo sacrifícios de oferta, sacrifícios de oferta, como fazia no passado, nos tempos antigos. Ele vai voltar a fazer sacrifícios de oferta e tudo vai voltar ao normal. Mas aí vão acontecer dois exemplos aqui. Aqui, ó. Então, eu escrevi aqui. Aqui na seta vermelha e aqui na seta azul. Agora é a recalação da vida. Agora é que vai abrir os teatórios para essa profecia. Detrimenta. Vamos dar muito, muito detalhes sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. O anjo, o anjo, o arcanjo Gabriel, até agora é você. Tudo veio lá do capítulo 9, versículos 20 a 27. Mas agora o anjo volta para o capítulo 12, a partir do verso 11, no capítulo 9, ele fala com Daniel, e eu vou começar no versículo 11, porque já é o enema desse prazo. O que o arcanjo diz para Daniel no capítulo 12? Ele volta para complementar a profecia. Ele não tinha dado a profecia toda a Daniel no capítulo 9. Ele volta no capítulo 12 e diz para Daniel o seguinte, Isso está em Apocalipse também. Repara, no final aqui da profecia, 31 de dezembro, se eu recuo em 1.278 dias, você já entendeu que não chega a ver no dia 2 de junho. 2 de junho. E é o dia que marca a metade dos dois períodos. Antes, 2 de junho. Tribulação, depois de 2 de junho. Grande tribulação. Bem, o anjo fala em 1.290 dias, em 1.335 dias. Então, lá no final, eu vou marcar 1.290 dias. Vai passar. Vamos chegar aqui. O dia 20 de junho. Vai ser 12 dias antes. O meu mês, irmão. O dia 20 de junho. Voltando 12 dias aqui, é o dia 20 de junho. E quando eu faço a mesma coisa para 1.335 dias, aqui no final, eu volto 1.335 dias. Eu vou chegar no dia 6 de maio. Então, eu venho do dia 1. Cheguei no dia 2 de junho. Eu venho do dia 1. É tarde dos dois períodos. E o dia 6 de maio. 45 dias antes do dia 20 de junho. E o dia 6 de maio de 2021. Por que 45 dias? Porque se eu pegar 1.335 dias, que é esse o período da pandemia. Aleluia! Eu vou diminuir o período menor de 1.890 dias. Esse pedacinho é de 45 dias. Quando eu recuo 45 dias, eu chego ao dia 6 de maio. Então, aqui, são os dois eventos. Isso em vermelho, é o primeiro evento. No dia 6 de maio de 2021, o anticristo vai anunciar, e a gente vai saber pela internet, pela televisão, com todos os meios de comunicação, que ele, no tempo que ele reconstruiu em 2019, em 2019, ele foi o judeu de oferecer sacrifício aoberto. Vocês não vão mais oferecer sacrifício aoberto. Acabou. Quem manda aqui sou eu. Eu falo. Isso vai gerar uma conclusão. Um atrito muito sério. A coisa continua. aqui em Bê, ele vai colocar o sacrifício. O sacrifício, ele vê-se. Ele coloca a estátua dele, que é uma ilatural, no altar do templo. Ele manda Israel se prostrar diante dele. E adoraram. Ele diz assim, ele vai dizer assim, que a fé não é mais deus de vocês. Sou eu que sou deus de vocês. Acabou. Eu sou deus. Sejam se prostrar diante de mim, eu não vou mais se prostrar. Em rede mundial, internet, ele vai, a imagem dessa estátua dele, no altar, ele vai em conferências para a vida do mundo. Ele vai mandar todos os povos, todas as nações, todas as redes de hoje, todo mundo se prostrar diante dele, porque ele é Deus. Ele é que manda. E nós, os cristãos, não vamos aceitar. Isso é tudo. Muito menos os judeus. Então, vai, isso aí vai começar o estopim para a guerra do Amargeton. Ele começa doze dias depois, dois de junto, até 35 de dezembro, vai ser a guerra da Amargeton. O Senhor é que ele me chamava aqui em Amargeton, que era para a Amargeton. Doze dias depois de ele colocar o sacrécio dentro dele, ele surgia uma vida tremenda para o Israel. Ele vai colocar dez nações contra o Israel. Ele vai partir para cima do Israel, vai destruir o Israel. Deus vai dar vitória a Israel e a essas dez nações que vão ser destruídas. aniquiladas. Oh, Deus. Aí vem o anticristo aqui no final da guerra da Amargeton. Ele e o nosso protetor vão ser jogados em um caminho de guerra. Isso é isso. Então, vamos agora ver em detalhe em câmera lenta para você ver o que que o anjo está falando. quando ele proibir o sacrifício de Ariel ver isso vai acontecer no dia 6 de maio de 2020 e depois colocar o sacrifício terrível no altar dia 20 de junho haverá 1.290 dias até o final da promessa. Até o final da guerra da Amargeton. E em relação à primeira intervenção do anticristo na vida religiosa. Deus não seja uma missão do sacrifício de oferta felizes aqueles que a partir desse dia chegarem aos 1.335 dias até o final da profecia até o final da guerra da manhã. Com rá gente com hoje em frente aqui nós temos o período da tripulação 3 anos e meio 42 vezes 3 anos e meio 42 vezes a grande tripulação aqui ó no azul ele coloca que proíbe o sacrifício de área que é o vermelho no vermelho aqui em C ele bota o sacrifício de E e no amarelo aqui eu tinha dois de julho 12 dias depois do dia 2 de julho até o dia 20 de julho entre 20 de julho e 2 de julho o arrebatamento acontece porque Cristo diz isso em Mateus 24 quando ele colocar o sacrifício de ir citado na profecia de Daniel eu voltarei rápido com um relâmpago Jesus volta nas nuvens e arrebata a igreja fiel para dar livramento do que? da grande tripulação presta atenção que eu vou falar agora isso é profecia está no está no gráfico bem visível a igreja pura e santa a igreja que adora a Deus e a Espírito de verdade a igreja que obedece a Jesus fielmente a igreja que comunhou com o Espírito Santo essa vai subir o arrebatamento com certeza com certeza de Daniel não é para a igreja é para o povo de Israel purificação santificação tudo para o povo de Israel mas Jesus é que faz o fim quando o anticristo colocar o sacrilégio terrível no altar eu volto rápido que nem o relão aleluia amém alguns dizem que a igreja vai atravessar a igreja como se fosse a igreja não a igreja santa e pura não vai atravessar vocês viram aí irmãos um minutinho só ele falou que a igreja não passará a grande tribulação mas no começo ele se contradiz porque ele falou que nós já estamos na grande tribulação começou agora em janeiro se nós estamos na tribulação começou agora em janeiro nós já estamos nela então nós não vamos passar é os outros três anos e meio que é o o grande a grande tribulação na qual muitas pessoas vão ser mortas isso e aquilo mas na tribulação no começo da grande tribulação nós já estamos nela nós vamos passar a gente sobe entre 2021 quem sabe é o senhor o dia e a hora é verdade é verdade vocês viram aí irmãos 18 de janeiro começou a tribulação o que ele falou vai ser construído a janela é aberta e vai até 2 de junho ela fecha metade dos 7 anos essa data início da grande tribulação essa janela é aberta o dia que a gente vai subir dentro dessa janela Jesus diz que ninguém sabe Mateus 24, 36 Jesus fala que dia e hora quem sabe mas que é dentro dessa janela não tem alguém é vocês então terminando eu digo o seguinte olha você que está assistindo esse vídeo você que leva a sério a palavra de Deus e até você que pela primeira vez está levando a sério a palavra de Deus olha eu dou uma dica para vocês verdade de profeta de Deus e recebeu a revelação dessa profeta é hora de parar de brincar de semente verdade é hora de levar a sério a palavra de Deus verdade a janela está aí vai acontecer sim já aconteceu eu previ há 3 anos atrás o final do êxodo em 2017 Deus usou o dono de Trump para fechar essa janela 2017 abriu agora a janela dos 7 anos no anticristo daqui a 3 anos e 4 meses junho 3 anos e 3 meses e bem mais ou menos vai acontecer o arrematamento e olha eu não vou querer ficar de jeito nenhum porque Jesus disse que a perseguição vai ser terrível as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar não dá nem para imaginar isso porque hoje as pessoas se suicidam mas está dizendo que vão procurar a morte e não vão encontrar algo diferente sobrenatural vai acontecer então para para de achar que igreja não precisa de igreja igreja gente é um ponto de encontro é um local onde a igreja o templo seja um templo seja uma sala alugada seja uma casa o local o templo é um local onde a igreja se viu é onde a gente se confraterniza é onde a gente adora e louva ou segura e louva a palavra e depois sai comentando é lugar de testemunho é lugar de de curas o povo vai se tornando ali e com as outras a gente cresce em união a gente cresce muito mais rápido então espalhando aí que não precisa mais de igreja de acreditamento a gente o Espírito Santo a vida em nós não precisamos mais ser igreja a igreja era no caminho eu nunca vi igreja no caminho nunca vi igreja no caminho a gente vê em atos que os membros da igreja primitiva se reuniam nas casas uns dos outros todos os dias que comiam pão e louvavam o Senhor e adoravam aleluia Jesus e iam evangelizando e acrescendo a igreja a gente tem isso em união a gente é muito mais forte em união a gente tem um inimigo em exército união exército verdade em quantidade a gente chama muito mais atenção a gente é muito mais forte espiritualmente igreja templo casa ou loja é apenas um lugar de encontro a igreja somos nós mas nós precisamos de um lugar de encontro onde nós nos reunimos onde nós participamos do louvor da adoração onde a gente é muito mais forte e a gente conhecia mais um lado que está nas ruidões um lado que está nas trevas um lado que está a luz que está naquele local amém glória a Jesus ele agora está dando um aconselho irmãos eu volto pra mim então aí está irmãos o vídeo na qual eu falei com vocês vocês assistam deixem o seu like deixem o seu gostei e digam deixem os seus como é que diz suas ideias para dizer o que vocês acham ok então que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus nessa segunda-feira até uma semana abençoada que Deus vos guarde que Deus vos proteja e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo um beijo um abraço grande dessa irmã que eu vos amo e até amanhã irmãos amanhã nós temos culto ao vivo para a glória de Deus amanhã nós temos culto nos estúdios de televisões aqui dos Estados Unidos da América às seis e meia da tarde aqui provavelmente no Brasil às oito oito e pouquinho da noite você receberá se você tem o sinozinho conectado ele vai te avisar ok então fique na paz irmãos e assista o vídeo e deixe o seu like deixe o seu comentário e vamos para frente Jesus está voltando amém outra novidade irmãos meu o dono da gravadora no Brasil entrou em contato comigo hoje que minha minha gravação já está quase pronta então estou esperando né irmãos vamos esperar vamos aguardar outra coisa já recebi também o resultado do secretário do Estado que me deu ok para mim poder abrir a minha conta com o número do Estado né para que vocês possam adquirir o livro que eu falei para os irmãos eu vou abrir a conta e vou dar o número da conta para vocês provavelmente eu faça isso amanhã ok e aí depois eu deixo os irmãos saberem ok amados o livro já está já está todo prontinho para jogar no YouTube e vocês fazerem o download ok irmãos provavelmente eu vou fazer alguns CDs também para colocar se alguém quiser se faz o download das músicas ok irmãos Deus abençoe a todos vocês fiquem na paz e até amanhã se Deus quiser em nome de Jesus Deus abençoe a todos vocês